Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF, aquele velho jabá que você já conhece, clica em gostei, inscreva-se no canal E hoje nós vamos falar sobre os bloqueios dos golpes, falando sobre o bloqueio do jab e hoje sobre o bloqueio do direto, segue aí Então galera, lembrando vocês, quem ainda não conhece a loja Box School, corre aqui no link aqui embaixo, www.boxschool.com.br E dá um confere nos nossos produtos, é a loja oficial do canal RTF Então eu estou aqui com o Rafael, ele está na distância dele Posição de luta, ambos destros, ele jogou direto, isso vai avisar, obviamente, o meu rosto Nós já falamos sobre a parada de mão do jab, né? Então, fiz a parada de mão do jab, olha só, na frente do meu rosto, eu só vou lá e dou aquele tapinha Na sequência, ele está vindo com o direto Eu vou fazer isso daqui? Não vai dar não Então o que eu vou fazer aqui? Jogou o jab dele, eu vou com o direto, proteger, fechar um pouquinho o ângulo aqui Não vou levantar meu braço, se não expõe minha costela, não sei se ele vai jogar o direto Ou de repente a primeira vez ele joga jab direto e a segunda ele joga jab e o hook pega na minha costela Então eu já vou acostumar, tirar o jab e entrar fechadinho Por que eu vou entrar um pouquinho para frente aqui? Porque o que acontece? O Rafael mediu a distância do jab direto dele aqui O direto dele é muito forte quando ele está nesse ponto Se eu encurtar um pouquinho, o direto dele aqui já fica curto Já não vai ter a mesma contundência Óbvio que eu não vou absorver esse golpe no meu rosto Tá? Então eu vou entrar com Como é que eu vou treinar isso daqui? Daquele mesmo jeito, daquela mesma brincadeirinha que a gente fez com o jab Eu vou pôr a luva, por que que acontece? O direto é um golpe um pouquinho mais forte, acaba saindo um pouco mais forte Então eu preciso do amortecimento que a luva faz na minha cabeça Vocês repararam que está dando um estalo aqui na minha cabeça, aqui do jab É a minha mão batendo na minha própria cabeça Então eu vou pôr a luva, segue aí Então seguindo aquela mesma dinâmica do treino, dos jabs Agora o Rafael vai jogar exclusivamente o direto Nós vamos nos movimentar de maneira aleatória Vamos fazer roundzinho aí de 3 minutos só o Rafael batendo E 3 minutos depois só eu batendo para o Rafael treinar também Você vai treinar assim com o seu parceiro para que ambos estejam treinando Bora lá, Rafael Bora lá, Rafael Quando o Rafael joga o direto dele, ele está jogando reto Ele não está jogando um cruzado ou um overhand Às vezes pode jogar? Pode, pode jogar Então eu não posso só simplesmente subir porque, olha só Eu vou entupir seco esse direto aqui no meu rosto Então eu vou ter que dar uma fechadinha, ó Por mais que esse golpe venha um pouquinho mais para o lado Ele já perdeu potência e desviou na minha mão Então eu estou lá, subo um pouquinho Olha só, vou fazer de frente a vocês só para vocês terem noção, ó Eu subo fechando meu rosto Estou aqui Beleza, galera? Espero que vocês gostem Diz aí se você já usa essa técnica Se já tem experimentado esse treino Comente aqui nos nossos vídeos Por hoje é só E até a próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON